E aí, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu vim aqui para falar sobre lei de cotas, lei de cotas, para as pessoas com deficiência. Como proceder? Tem empresas que aceitam? Tem empresas que não aceitam lei de cotas. Lembrando que é uma lei. Lei 8.213 de 1991. E bem, como eu falei aqui, tem algumas empresas, tem algumas empresas que não aceitam, não aceitam. É lei. É lei, é. É lei, é. Mas tem algumas empresas que ainda não aceitam. Eu não vou falar aqui a maioria. Eu não vou falar aqui maioria. Mas estão aceitando, estão. Ah, Diego, as empresas estão aceitando pessoas com deficiência? Estão aceitando, sim. Algumas estão aceitando, sim. Outras, infelizmente, botam barrilhas. Botam barrilhas. Por isso, por isso que a fiscalização do Ministério do Trabalho está em cima. Ah, Diego, como eu posso, como eu posso... Isso, isso, a lei de cotas não é só para o mercado de trabalho, mas sim tem para universidades públicas, universidades federais, universidades estaduais, também tem. Não é só, como eu falei, não é só para o mercado de trabalho. Não é só para o mercado de trabalho. É também para universidades, também, para universidades. universidades públicas. Bem, essa lei de cotas, essa lei de cotas, que está no Estatuto da Pessoa com Deficiência, a LBI, o Estatuto de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que diz que cada empresa, cada empresa, que diz que cada empresa, com 100 funcionários, mais exemplo, cada empresa com 100 ou mais funcionários, tem que destinar, destinar, tem que contratar, o termo CTS, contratar, contratar 2 a 5% de empregados com deficiência. 2 a 5% de empregados com deficiência. Então, como proceder? Como a fiscalização? Aí entra a fiscalização. Aí entra a fiscalização. que a fiscalização vai na empresa, justamente vai na empresa e olha, e vai ver, olha se tem pessoas com deficiência trabalhando ali, como a lei mesmo prevê, a lei mesmo prevê, se tem pessoas trabalhando ali ou não. Tem pessoas trabalhando ali ou não. Se tiver, se tiver bem. Se não tiver, a fiscalização vai, ela não autua logo. Ela vai, ela vai só falar com o gerente, para o gerente, para o gerente se adequar. Se o gerente não se adequar, aí sim, aí é, a empresa é multada, porque descumpriu a lei de cotas. Ah, Diego, mas eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, eu moro no interior, como eu faço? Moro no interior, como eu faço? Só, ah, se você for uma pessoa com deficiência, desculpe, desculpe, se você for uma pessoa com deficiência, ah, Diego, eu moro no interior. Manitariou, sou uma pessoa com deficiência, sou uma pessoa com deficiência, como faço? Manda seu currículo para a empresa, manda seu currículo para a empresa, que a empresa verifica tudo direitinho e se tiver no conforme, contrata, se não tiver, e bem, e outra coisa é muito importante, que sempre, sempre eu falo aqui, é a empresa que tem que se adequar a pessoa com deficiência, não é a pessoa com deficiência que tem que se adequar a empresa, é a empresa que tem que se adequar a pessoa com deficiência, é a empresa que tem que se adequar a pessoa com deficiência, não é, não é a pessoa com deficiência que tem que se adequar a empresa, tá bom pessoal? Qualquer dúvida, sugestões, ah digo, eu tô com uma dúvida, tô com uma dúvida aqui, como eu faço? Escreva aqui embaixo que eu tiro sua dúvida, aqui embaixo, se eu souber eu tiro sua dúvida, então, se inscreva aqui embaixo, no seu vídeo e também se inscreva, se inscreva no canal, também se inscreva, ative o sininho aqui, ative o sininho e é isso pessoal, até logo! Tchau!